Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Espalha Fatos na TV e o nosso programa de hoje, vocês podem ver, aqui estamos em um ambiente diferente é isso mesmo, estamos no Country Club, um ambiente mais campestre, mais rústico então vocês vão gostar, de acordo com a natureza, tudo demais que o Country Club oferece em comemoração do dia das crianças, vocês vão ver aí no Espalha Fatinhos a Heloísa entrevistou crianças, o gerente do Country Club muitas novidades estão vindo aí no nosso programa e para começar, nós temos a entrevista agora com Val Trombela, o coach de emagrecimento quer conhecer melhor esse assunto? Então veja aí, rodou! Você já ouviu falar de coach de emagrecimento? Eu garanto que sim porque está em alta aí nas redes sociais, principalmente aqui em Marília porque quem não conhece o Val Trombela? Ele que é programador neurolinguístico e também desenvolve o coach de emagrecimento Val, seja muito bem-vindo ao programa Espalha Fatos na TV fala aí pra gente sobre o seu trabalho, o seu currículo e o que é coach Olá Amanda, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa eu quero agradecer o seu convite e é muito bom estar aqui podendo falar um pouco do que é o coach de emagrecimento eu queria fazer algumas perguntas pra quem está nos assistindo quem nunca sofreu com excesso de peso? quem nunca deixou de se enfrentar na frente do espelho? quem nunca deixou de se pesar? quem já foi comprar uma roupa e não escolheu a roupa? a roupa que escolheu você? quantas dores, quantas mágoas pessoas tem aqui dentro? fica aí algumas perguntas pra reflexão já no início desse bate-papo aqui olha, uma boa pedida aí, essa reflexão do Val porque eu devo admitir pra vocês que eu emagreci 15 quilos eu sou uma referência aí, como os amigos que me acompanham dizem 15 quilos fazem muita diferença e foi a partir do momento, Val, que eu não me reconheci eu procurando umas fotos nos bastidores do meu trabalho eu olhei aquela foto e falei quem é essa mulher? então eu tomei coragem, ainda quero vergonha e falei assim, não, eu tenho só uma filha eu tenho que tomar providência aí sim, perfeito e pegando o seu gancho isso é importante falar o que o coach faz tem muitas pessoas que não sabem o que o coach faz o coach, pra gente comparar ele é diferente de terapia algo nesse sentido que trabalha mais o passado da pessoa o coach trabalha com o futuro o que você quer pra sua vida quais são as suas metas, seus objetivos então lá no programa a gente ajuda as pessoas a traçarem essas metas, esses objetivos e claro, chegar aos resultados desejados então a gente trabalha do presente pro futuro e é claro que é o que mais a gente faz lá e você tá percebendo isso na prática a gente trabalha a mente da pessoa não faz lavagem cerebral fica tranquilo, você tá vendo isso lá tem gente que até fala, você faz lavagem cerebral porque as pessoas mudam porque mudam mesmo, tá? porque nós temos ferramentas pra poder fazer a pessoa enxergar a sua vida como um todo de uma outra maneira através de escolhas porque tudo que a gente vai fazer se a gente pensar imagine você numa rodízio de pizza enfim, numa festa aonde você chega lá e come, come, come sem parar isso tá tudo automaticamente na sua cabeça então quando você consegue aplicar as ferramentas você começa a pensar você não faz mais isso porque eu sempre digo, né? como que uma pessoa pode ser dominada por uma pizza por uma caixa de cerveja enfim, por doces então a gente trabalha as conexões neurais a gente vai mudando os hábitos das pessoas naturalmente, gradualmente e sem dieta restritiva, Amanda porque a gente sabe que tudo que é imposto pra você tudo que você fala pro outro fazer muitas vezes não funciona porque o seu inconsciente ele bloqueia isso e ele não deixa você fazer por isso que existe o efeito sanfona, né? você começa a fazer uma dieta alguma coisa corta carboidratos corta vários alimentos de repente você emagrece 15 quilos em um mês só que depois você quantas pessoas você que tá em casa assistindo já não fez uma dieta e depois que você eliminou 15 quilos você vai ganhar 20, 25 quilos e tem muitos casos que aconteceram isso então a gente trabalha algo pra vida toda da pessoa é mudança de hábito de comportamento de estilo de vida ai, isso é importante porque as pessoas falam ah, coach, envolvimento essas coisas mas não tem toda uma equipe engajada e por trás, né? são vários profissionais envolvidos é um programa sério eu tô podendo, assim entrar nesse programa avaliar então tem os depoimentos das pessoas da região que tão vindo de fora pra fazer o coach com o Val então quero te parabenizar por esse trabalho porque nada gratificante ali ouvir os depoimentos pessoas, meninas novas que têm o sonho de usar um short, né? então a gente se comove ali é todo mundo naquela união e o diferencial do que fazer uma dieta em casa restrita por conta própria corre o risco de engordar em dobro agora, essa motivação é que ele tem dobro tem todo um dinamismo, né? isso, e voltando aquela pergunta que você falou não é teoria apenas existe um momento da teoria, né? mas é muita prática onde toda semana vocês saem de lá com desafios saem com metas existe, né? no final uma paródia musical que eu criei onde as pessoas vão fazer uma música troca a letra a paródia falando um pouco do programa do processo que ela viveu naquilo lá e isso está sendo muito motivacional também e assim nós vamos chegando ao fim gente, eu tenho uma filosofia de vida como para viver não viva para comer então, Val deixe seus contatos nosso programa vai chegando ao fim do nosso quadro de entrevista aqui deixe os seus contatos as redes sociais para quem queira tirar uma dúvida com você e nos bastidores saber um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que vem conquistando vidas resgatando vidas podemos dizer assim aqui em Marília tá bom? eu agradeço a sua participação de hoje ok o meu contato vocês podem entrar em contato pelo meu celular no whatsapp que é 14 997 14 04 19 tem o meu perfil no facebook Val Trombela e tem a fanpage Val Trombela coach também e agora este ano a gente também eu vou estar lançando o meu site e muitas novidades vêm pela frente e só lembrando para você que está assistindo o programa dia 23 de outubro é o nosso último grupo deste ano não deixe por 2018 não vem para cá vê se tem alguma vaga ainda e vem fazer o programa conosco e eu deixo aqui um abraço um beijo carinhoso para você e agradecendo realmente sua oportunidade de estar aqui podendo passar para as pessoas que o programa levemente pode sim transformar a sua vida basta você querer basta você fazer a escolha ok? então encerramos aqui fica aí com a paródia do coach de emagrecimento do programa levemente até o próximo espalha fatos na tv vocês ficam por aí porque nós ficamos por aqui espalhando os fatos prepara que agora é hora do emagrecimento o Paulo e a Renata vão ajudar você com digas do coach você vai aprender você vai pensar pra agir prepara não quero mais saber de queixe e coria amada de pão e de açúcar e tudo que importa só quero é fazer exercício e caminhada só que se quiser cantar quebrada aprender sempre é muito bom com essa turma super divertida pro inferno eu não volto não agora viver no céu e ter vida saudável aprender sempre é muito bom com essa turma super divertida querida eu quero levar hoje agora viver saudável sempre feliz a vida e de volta aqui no Country Club com esse cenário maravilhoso aqui muito sol gente pescando crianças brincando é aqui que nós estamos em gravação do nosso programa no Country Club de Marília e vocês viram aí a entrevista do Valtron Bella ele falou um pouquinho dessa área que ele atua coach de emagrecimento muitas histórias motivacionais então vale a pena vocês conhecerem melhor o trabalho do Valtron Bella e agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o quadro espalhafatinhos e como eu disse a Eloísa entrevista no Country Club de Marília as crianças tudo sobre o dia das crianças vocês não podem perder localizado dentro dos limites da Serra de Marília o Country Club é considerado-se um dos melhores clubes de campo do interior paulista oferece piscinas playground lanchonetes camping náutica pesca lago e praia para banho garantindo diversão para toda a família desfrute dessas maravilhas venha ser nosso associado informações na secretaria do clube rua 4 de abril 454 ou através dos telefones 3413-5151 e 3432-5030 Olá pessoal hoje eu estou aqui com mais de um espalhafatinhos e hoje o espalhafatinhos é aqui no Country Club de Marília e hoje já que está tendo festa de dia das crianças e eu vou mostrar tudo para vocês se vocês quiserem ver o country comigo vem comigo e aqui do meu lado está o Twin o gerente do Country Twin quantos anos tem o Country Club? Luisa boa tarde primeiro é um prazer te receber aqui no Country Club você já é sócia do nosso clube e ainda mais hoje é dia das crianças então parabéns para você respondendo a sua pergunta o Country já tem mais de 50 anos tá a nossa história já começou há muito tempo atrás é com pessoas que viram em Marília necessidade de ter um lugar de diversão para poder assim aproveitar o final de semana então se criou Marília Country Club pessoal vocês viram que quantos anos tem o Country Club? faz muito tempo Twin o que o Country oferece para os seus associados? Heloisa o Country é um clube de campo então assim a gente oferece muito verde muita área de lazer para o pessoal que gosta do campo né mas nós temos aqui um paico aquático com três piscinas a gente tem 38 quiosques nós temos campos de futebol campos de futebol society tem o pregraude das crianças uma lagoa para pesca e também para natação enfim a gente oferece muitas atividades para os sócios Twin o que oferece de festa aqui no Cal Luisa além da festividade da criança que nós estamos aqui hoje o clube procura oferecer para os sócios associados é lógico todo final de semana com sol, calor e água água fresca que é o lago e a piscina mas também nós temos baile do dia dos pais do dia das mães baile da primavera carnaval enfim a gente faz outras atividades também para todos os sócios eu estou aqui com um casal que se conheceram no Cal eu sou Luiz e essa é a Helena nós nos conhecemos aqui já namoramos certo há uns 40 anos mais ou menos que nós frequentamos o clube aqui nós temos netos aqui filhas que casaram já cresceram hoje frequentam o clube todo final de semana a gente está aqui no clube a gente adora tem ótimos amigos aqui e temos alguns amigos também que são que nem filhos para nós aqui e aqui é tudo de bom é isso aí nós temos netinho de 4 anos que adora vir aqui adora a piscina adora brincar no clube no parquinho hoje ele não veio porque ele foi no aniversário mas ele está sempre aqui com a gente agora eu estou aqui com a Brenda e Brenda ela também é sócia a Brenda Brenda você sempre vem aqui para o cal sim o que você mais gosta daqui do parquinho do parquinho a Brenda gosta muito do parquinho o parquinho está chegando ao fim e eu vou aproveitar para brincar tchau e seja sócia do Caltri e o dia das crianças passou mas nós comemoramos o mês das crianças por isso o quadro espalha fatinhos mostrando o que tem de melhor no Marília Caltri Club vocês viram aí muitas brincadeiras e vale a pena vocês também se associarem muitas pessoas falam que Marília não tem opção de lazer vem para o Caltri Club que aqui tem brincadeiras tem diversão festas temáticas e muito mais então gente nós vamos novamente para um breve intervalo e já voltamos com o quadro receitas e fatos Centro Comercial Estação você encontra moda masculina feminina e infantil para todos os estilos são mais de 30 lojas para melhor atendê-lo você encontra também lojas de eletrônicos salão de beleza óculos e uma ampla praça de alimentação com ambiente climatizado e estacionamento coberto pensou em praticidade qualidade e o melhor preço Centro Comercial Estação no Coração de Marília Avenida Tancredo Neves 120 próximo ao Terminal Urbano Música 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 Olá pessoal e esse é mais um receitas e fatos e hoje eu que estou colocando a mão na massa aqui na cozinha e minha sugestão de hoje é um milk cheddar feito com bisnaguinha uma ótima pedida aí para os pimpolhos aí de casa super fácil gente então vamos lá papel e caneta na mão e anote aí os nossos ingredientes então os ingredientes para o primeiro passo são um pacote de bisnaguinha a critério de vocês a gosto de vocês né duas colheres sopa de manteiga derretida para a carne moída que é o segundo passo nós vocês vão temperar a gosto tá bom com cheiro verde o cheiro verde ele vai ser utilizado em dois processos também é a gosto tá depois da carne moída temperada aqui nós temos a cebola que é para o terceiro procedimento que depois eu vou explicar para vocês aqui três colheres de açúcar mascavo três colheres de açúcar mascavo uma xícara de leite meu cheiro verde é a gosto e três colheres sopa de shoyu na receita são seis fatias de queijo cheddar só que obter o queijo já impassa cremoso né que vocês podem que fica mais fácil para diluir com leite então nós vamos agora para o passo a passo é importante dizer que antes é para untar a forma a forma também é critério pode ser refratária ou de inox untar com azeite tá um fio de azeite então nós vamos distribuir as bisnaguinhas aqui nós vamos colocar a carne molhida aí sobre o pão coloca a carne molhida colocar bastante para ficar bem recheado daqui é o primeiro passo é o primeiro passo agora eu vou ensinar o segundo passo que é o cheddar que é o creme que nós vamos colocar aqui em cima então pode colocar o cheddar e diluir com um pouquinho de leite mesmo comprando em pasta pode colocar um pouquinho de leite para diluir se for a fatia então tem que colocar no fogo e diluir no leite também aí deixa engrossar então aqui já está pronto o molho pronto é só colocar por cima esse é o segundo passo o terceiro passo é refogar a cebola com o cheiro verde e o açúcar mascavo que é um molhinho que é um molhinho é a cebola caramelizada tendo refogado a cebola agora o shoyu coloca as três colheres de shoyu e o açúcar mascavo e esse é o penúltimo passo é esse agridoce aqui essa cebola caramelizada que dá todo um tchan aí na nossa receita e agora gente o último passo fechar aqui com o restante das bisnaguinhas e agora nossa receita está chegando ao fim tem o último passo só para dar uma cara um pouquinho mais bonita na nossa receita o último passo e essa é a última parte depois da da manteiga derretida com cheiro verde é só colocar por cima para o prato ficar um pouquinho mais apresentável e assim ficou o prato sim apresentável agora nós vamos colocar no forno e como tudo na tv é um passe de mágica eu vou mostrar para vocês agora o outro procedimento depois de tudo preparado e esse foi mais um receitas e fatos espero que vocês tenham gostado da minha sugestão não deixe de nos acompanhar no youtube lá tem todas as receitas como vocês podem ver as minhas receitas são bem práticas espero que vocês tenham gostado desse lanche aí mel que cheddar com bisnaguinha até o próximo receitas e fatos até os espalhados na sua televisão o que vocês podem ver o que vocês podem ver Eu sou professora de maquiagem profissional, eu sou aqui na EFAC fazem dois meses. A EFAC para mim é uma escola que me ajudou muito, ampliou mesmo os horizontes, me deu a oportunidade de estar apresentando o que eu sei fazer, o que eu aprendi, me deu a oportunidade de crescer mais profissionalmente e de estar aprendendo, não só ensinando, mas também estar aprendendo com cada uma das alunas. E a importância da maquiagem hoje, ela não entra só como uma vaidade, como uma estética, mas sim para melhorar a autoestima, então é por isso que nós fazemos com muito amor e carinho. O curso de estética é um curso muito legal, um curso que está sendo muito procurado, pois é uma área que está em alta no mercado, muita gente está procurando, não só para a parte de beleza, mas também como saúde. O mercado de trabalho é muito amplo, tem clientes para todo mundo, então você que pensa em entrar nessa área da beleza, na área da estética, vem para cá que você não vai se arrepender. Já fazem três anos que eu faço parte da equipe da EFAC, da escola EFAC. Comecei aqui como professora, a partir de hoje eu me profissionalizei no curso de design de sobrancelha. E qual a importância do curso de manicure? A profissional manicure, ela é capacitada a fazer o embelezamento das mãos e dos pés. Eu aconselho a que todos venham conhecer a nossa escola, para poder fazer os nossos cursos, não só como de manicure, como os outros vários cursos que nós temos a proporcionar para cada pessoa. Eu estou aqui na EFAC desde 2014, na inauguração, tive várias turmas formadas aqui, passei por vários alunos. É um campo que não para, aonde você estiver, em qualquer lugar do país, do mundo. É uma profissão que é sempre valorizada, é um mercado com um campo bem amplo para todos. E no programa anterior, vocês viram que Esther, apesar do sofrimento, ainda assim consegue deixar tudo para trás e coloca no seu rosto o melhor sorriso. A nossa telespectadora, que agora passa a ser nossa participante, está poderosa, com alto astral que contagia todos que estão ao seu redor. Bom pessoal, então como eu falei no início, né? A maquiagem que a gente fez na Esther, nós cobrimos aqui as imperfeições, corrigimos a sobrancelha e fizemos um olho um pouquinho mais carregado para a noite, que ainda tem muito mais por aí. Música O dia foi muito especial para esta participante. Chegava o momento de Esther ficar diferenciada. E a nossa próxima parada é na loja Diferente Jeans Mulher, onde a nossa participante é aguardada pelo querido consultor Márcio Sanches. Agora precisávamos ver o look sugerido a nossa participante. E para isso, Márcio Sanches falou sobre o que é tendência e o que foi escolhido para que Esther se sentisse confortável e, acima de tudo, com sua beleza renovada. Música Olá pessoal, e esse é mais um Blitz da Beleza. E hoje, com uma participante bastante especial, hoje é a Esther que está com a gente. Esther que é uma pessoa encantadora, que está participando do programa, tinha muita vontade de estar aqui com a gente, de poder ter esse dia especial. E chegou o dia dela. E hoje nós escolhemos um look todo especial para a Esther, porque afinal, a Esther quer se sentir renovada. E como a gente diz, a transformação tem que ser sempre de dentro para fora. É por isso que nós escolhemos um look hoje para deixar a Esther ainda mais bonita. E é claro, está andando aí dentro da moda, dentro daquilo que prega a tendência para a próxima estação. Esther hoje está utilizando aqui uma blusa em poá. Poá nunca sai de moda. É uma tendência realmente que está vindo para a primavera e verão. Então, isso a gente vai ver muito em alta ainda. Também escolhemos aqui um jeans escuro, em um tom de preto, justamente porque a Esther tem bastante volume nas pernas. E a gente quer, na verdade, tirar um pouco desse volume, não só das pernas, mas também do quadril da Esther. Então, é por isso que nós escolhemos o preto, que contrasta bem aqui com a blusa de poá que nós escolhemos para ela. A blusa, vocês podem ver, tem todo um contexto em voal, em um tecido mais leve, justamente para poder dar um tom de caimento aqui no look da Esther. Escolhemos também para a Esther acessórios, em tom prateado, para que realmente possa compor aí e finalizar e dar aquele ar melhor e mais sofisticado no look da nossa participante de hoje. Então, hoje a Esther está pronta para poder, na verdade, buscar novos ares e ser uma pessoa melhor daqui para frente, porque, afinal, o intuito do nosso programa é esse. E tudo isso você encontra aqui na Diferente Diz Mulher. O look da Esther, o look da Amanda, tudo isso você encontra aqui. Então, vem para cá aproveitar as ofertas da Diferente Diz Mulher. Nossa participante agora está completa. E para fechar com chave de ouro, fomos confraternizar na pizzaria Castelli, onde fomos recebidos com carinho pela equipe. Diferente Diz Mulher Diferente Diz Mulher A noite foi regada de pizzas, alegrias e emoções. Encerrava mais um dia de transformação. E é na pizzaria Castelli que nós encerramos os nossos quadros, os quadros Blitz da Beleza com as nossas participantes, onde nós fazemos as nossas confraternizações junto com a equipe. E ela que teve um dia todo especial, que é uma das participantes também. A Esther, gente, ao seu lado, seu marido, como ela contou aí na história que vocês acompanharam no programa, desde o início do programa, é um guerreiro também na vida dessa mulher. Esther, eu quero ouvir de você como que foi participar do quadro Blitz da Beleza, como foi o seu dia, o que mais te chamou a atenção hoje? Todo carinho e atenção que vocês dão para a gente, trata a gente como uma família. Muitas palavras de motivação para a gente continuar firme, mesmo com todas as lutas que nós temos aí diariamente. Vocês aí não só mudaram a minha vida, a minha imagem, mudaram também o meu coração. E isso é gratificante. Eu não tenho palavras para agradecer para vocês. Então, realmente, quando eu digo aqui e aqui, a mudança é de dentro para fora, faz sentido. É isso mesmo que você sente? A mudança, então, foi de dentro para fora? Foi de dentro para fora. Eu estou com a autoestima lá em cima, porque eu não tenho vontade de me arrumar, de me maquiar. E eu vendo que vocês me maquiaram, me arrumaram, me transformaram numa nova pessoa. E eu vou continuar, vou levar isso à frente, começar a me arrumar mais, porque vale a pena. E graças a vocês, agora eu sou uma nova mulher. É isso aí. A Esther é mais uma história de vida, uma história de motivação, superação e mais uma motivação aí. E eu também não poderia deixar de entrevistar, saber um pouquinho do marido, o Israel. Israel, que olhar, achem os olhos estão brilhando, né, Israel? Fala um pouquinho, quem é essa mulher que está ao seu lado, a Esther, e como você está vendo hoje? Ela é toda transformada. É merecedora, não é mesmo? Ela é bastante merecedora. É uma mulher guerreira, mãe, batalhadora. Ela merece muito mesmo. Está emocionada, né, Israel? Sabendo da história de vida, assim como nós nos emocionamos também, sabendo da Esther, nada mais. É lindo ver essa atitude sua, essa emoção. Eu não agradeço, amor. Fala, que você só não agradecei. Agradecer muito vocês. Mas, Esther, ele é assim mesmo, né? Isso é hombridade, um homem que tem sensibilidade. Não é feio, é emoção, né? Você já tinha falado mesmo, conhecendo o marido, que ele ia se emocionar. Ele é, ele é muito emotivo, ele chora. No dia do nosso casamento, ele chorou muito. Ele é, assim, é muito orgulhoso, né, de mim. Ele sempre também me incentiva, fala coisas pra eu me sentir bem. Quando eu não estou bem, ele conversa, amor, não é assim. Vamos conversar, vamos sentar. Nossa, hoje ele é meu porto seguro. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida e por ter dado ele de presente pra mim. Olha que linda, Israel. E se você não sabe, claro, ela está se declarando, falando aqui. Mas pensa numa pessoa que te elogiou, todo o trajeto, né, durante o dia. Eu fui conversando com a Esther, ela falou muito da pessoa que Deus colocou na vida dela, que ela é eternamente grata, que você cuida dos filhos dela, né, assim, sendo padrasto, você tem um amor, incondicional, amor muito grande pelos seus filhos. Parabéns por ser assim. Que Deus abençoe vocês, viu, Esther? É, e é assim, gente, o nosso programa vai chegando ao fim. Faça como a Esther, faça como as outras participantes aqui do quadro Blitz da Beleza. Escreva para nós no espalhapatostv.com. O endereço está aqui embaixo. Então escreva, conta a sua história de motivação, de superação, por que você merece ter um dia todo especial. Porque, afinal, é isso que eu falo, a transformação de dentro para fora. Que a sua história sirva de exemplo, assim como o da Esther está sendo de exemplo para quem está assistindo, que a sua também seja. Ficava para trás a Esther que até então carregavam suas marcas. Marcas essas que não conseguiram tirar sua alegria de viver. Alegria compartilhada com todos que estão ao seu redor. Pois se tem uma lição de vida que essa participante deixa hoje, é de que podemos escolher a vida que queremos ter. Podemos decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar. Temos certeza que a Esther decidiu rir e seguir. E vocês viram a transformação da Esther. Ficou gatíssima. A alta astral, a Esther tem de sobra. Foi uma mulher que sofreu, uma menina mulher, né? Apesar da pouca idade, sofreu muito. Assim como todas as outras participantes. Mas a tristeza fica no passado. Agora é uma nova página virada. Esther, nós desejamos muita felicidade. Que o programa Espalha Fatos na TV, o quadro Blitz da Beleza, possa ter sido uma porta de entrada na sua vida. De muito sucesso, muitas realizações. Nós desejamos tudo de melhor. Afinal, o que você tem, apesar das tristezas que você vivenciou aí, o que você tem de melhor é o seu alto astral, o seu brilho, a sua felicidade. Então, nós, toda a equipe do Espalha Fatos na TV e do Blitz da Beleza, deseja tudo de melhor na sua vida, tá bom? Um beijo e continue aí nos prestigiando através das redes sociais, através do YouTube, tá bom, Esther? Então, esse é mais um quadro Blitz da Beleza, encerrado aqui com mais uma transformação, mais uma história sendo revelada através do quadro Blitz da Beleza. E o nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço todos os parceiros que fazem toda a diferença no nosso programa, a Diferente Jeans, a Castelo e Pizzaria, Magias Noivas, que cuidam do meu make, do meu cabelo. A EFAC, com essa equipe de profissionais motivadores, incentivadores, que estão sempre engajados em deixar as nossas participantes cada vez melhores. O toquinho da Jates Transportes de Passageiros, que se desdobra, dá o conforto necessário a toda a nossa equipe. E todos os demais, a equipe que está nos bastidores aí, prestigiando e dando o seu melhor. O Márcio Sanches e o Joy Arruda, que é o nosso cinegrafista e cuida da edição também, deixando tudo cada vez melhor e mais especial. Então, gente, como eu disse, o programa chegou ao fim e vocês não podem perder o próximo Espalha Fatos na TV. Cada vez mais uma novidade, cada vez mais nós estamos empenhados em oferecer o melhor para vocês que nos acompanham. E por falar em acompanhar, se ligue aí nas nossas redes sociais, no Facebook Amanda Campos, no Instagram Amanda Campos, underline jornalista. E também no YouTube, vocês veem todos os nossos programas. Para quem não tem TV a cabo, pode assistir através do YouTube Espalha Fatos na TV. Até o próximo Espalha Fatos na TV. Um beijo, fiquem com Deus. Melk Sheldra. Melk Sheldra. Melk Sheldra. Eu falei... Eu... O que que era? Eu tô agora aqui cabrenho. Joy, tem como cortar o negócio? Eu esqueci de perguntar o nome dele. Eu espalho a luz na sua televisão